A lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. Artigo 12. O titular das cotas de FICART, inciso 1, não poderá exercer qualquer direito real sobre os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo. Inciso 2. Não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos empreendimentos do fundo ou da instituição administradora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor integral das cotas subscritas. A lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. Para vocês, o hino nacional brasileiro, tocado em 10 cordas na joga. A lei 8.313 de 24 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. A lei 8.313 de 24 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. A lei 8.313 de 24 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. A lei 9.313 de 24 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. A lei 9.313 de 24 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. Um livro falado, A Sua Voz Amiga Locução, Cid Oliveira Ator de teatro marilhense Várias peças de teatro montadas desde 1987